Música Muita coisa que aconteceu na minha carreira foi através da revista Cabelos da Companhia, tanto de eventos como de eu ir para a mídia em geral, de outras revistas que pega como referência, enfim, a minha vida realmente teve uma... alavancou depois que eu comecei a sair na revista Cabelos da Companhia. O meu grande mestre, inclusive eu tive o grande prazer de conhecê-lo, é o Anthony Mascolo, e eu me inspiro muito em Tony Guy, na qual eu faço uma boa linha de trabalho sobre... me inspiro bastante no trabalho dele, né? Então eu gosto muito de Tony Guy. Nossa! 20 anos, vai ter muita mudança com certeza, né? Acredito que a gente vai ter trabalhos mais personalizados, profissionais, cada um no seu cantinho, digamos assim, mas os lofts vão ser uma grande tendência no mundo da beleza em geral, já acontece isso no mundo inteiro, não esses mega salões, acho que vai ter um trabalho mais personalizado, mais exclusivo e, enfim, uma moda muito mais democrática do que é hoje e, sem dúvida, cabelos práticos muito comerciais, acho que vai ser isso.